Porque eu só penso em pegar pouco Realmente eu quero pegar o pouco Vamos pegar o pouco pra saber se é o melhor Vamos pegar o pouco pra saber se é o melhor Oh, meu cheiro de São João Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu fiquei tão triste, fiquei tão triste Porque você não veio, você não veio O ano é meu coração Eu fiz uma fogueira E eu não me perdi, eu escrei em você De amor, perdido, coração Perido no meu bem-querer De amor, perdido, coração Perdido no meu bem-querer Agora é minha, eu já mandei embora Você ficou bem na hora, meu irmão, eu escutou Vamos embora, já vai pro Santo Antônio Limar o mar de Mônio do São João Oh, 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 oh Na emenda, na Rá-Guarda de Deus